Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Meteu a bola para frente, desarmou o adversário e saiu com ela Mandou ali na marca do pênalti, subiu alto e tocou de cabeça E é gol! Para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo Jogou a bola lá para frente É agora, grande chance para ele, olha a chance É, ele não caiu no drible não Me pareceu falta ali, o juiz marcou Desta posição é para bater direto no gol Lá vem a batida, está aí mesmo Gol! E que gol! Gol de placa! Claro que a gente tem que perseverar Meteu a bola para frente Ronaldo Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater Chutou! Gol! Gol! Enfiada pelo meio da defesa Mandou lá para o ataque Lá vem o passe pelo alto Bola enfiada entre a marcação Chutou! Olha o gol! Ele vai bater o lateral Cruzou! Meteu a testa na bola Gol! Apita o árbitro e o segundo tempo começa Olha, Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Mekkan Meteu pelo alto Ganhou E é gol! E o time abre o marcador no segundo tempo Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Por cima Subiu E é gol! Um gol Neymar É um time cauteloso Que espera Que dá bola Que dá espaço Fica todo atrás da linha da bola Mas quando a recupera Sai da frente É um time que sabe o que fazer com ela É agora A batida Vai fazer Gol! Jogou a bola lá pra frente Everton Procurou alguém ali na frente É agora Chutou Gol! 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 Ooooooo!